Salve, salve rapaziada! O colecionador na área e acabou de ser anunciado o novo trailer de Sonic 3, dublado em português. A gente vai ouvir as vozes, os personagens, um pouco dessa história e você confere agora no canal do colecionador. Então vamos que vamos aqui. Então a gente tá aqui no YouTube, vamos conferir aqui na Paramount e a gente dá o play. Sonic, finalmente encontrou sua família. Ó! Tenta me acompanhar. É, 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 fi, ó! Tchau, Bra, linda, papai! Boa, Paramount! Boa, cega! Boa! Eita coisa! Equipe Sonic, ó! A história do Shadow vai além de tudo que nós já enfrentamos. Tá, rapaz! A história do Shadow começou como a sua, Sonic. Mas onde encontrou família e amigos? O Shadow só encontrou perda e dor. Tudo bem. Caramba, mano. Temos um alien maluco à solta. Como a gente acha isso? Começa com a bola de fogo gigante? Adorei a ideia. Começa com a bola de fogo gigante. Eu tô achando o Sonic um pouco diferente, né? O corpo dele. Cara, eu tô do seu lado, né? Que grupinho colorido. A gente nunca quer lutar. Na verdade, Sonic, eu ia gostar de uma lutinha. Lá vai, filho. Lá vai o Vale, então. Mano, vai ser pancada, hein? Olha! Olha! Sonic! É o Shadow poderoso nessa versão, né, mano? O Robotnik. Ah, o barrigodinho! Oxe! Oxe! Caralho! Oxe, o Robotnik vai cortar o cabelo. Oxe, agora vai salvar? Precisa de uma justiça. Mas, senhor, eu não tenho tecido adequado. Já encontrou. Agora tem. Este ano. Eu vou falar pra vocês a data de lançamento, que não tá anunciada aí no trailer. O que você fez? O que eu devia fazer? Olha o zóio dele. Será que eles estão em cima daquela tela do Adventure 2? Em cima da ponte, descendo? Oxe! Não é possível. Não é? Não pode ser. Não pode. Tá mesmo? Vou fazer. Em carne e bigode. Oxe! O vô do Robotnik? Mas que audácia! Que é na minha presença! Como assim, meu Deus do céu? Rapaziada! Bom, a gente vai ver alguns detalhes interessantes desse trailer. Antes, já peço pra você se inscrever no canal, deixar seu like. Porque tem uns negócios ali que ficou meio que... Eu vou comentando um pouquinho a respeito disso. Cara, eu achei muito foda. Inclusive, a parte do Shadow ali em cima da ponte ali. Que eu acho que lembra muito o Sonic Adventure 2. E vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou dar uns pauses. É, agora tá todo mundo tá... Tá desembocado nessa missão, ó. Nossa, o Knuckles voando ali no... Com a mãozinha pra frente ficou muito louco, véi. O nível de qualidade, mano, tá absurdo. Eu lembro que há um tempo atrás, eles falaram sobre a possível data de lançamento desse jogo. Só que assim, é em dezembro. Só que o dia não foi falado, mas eu vou cantar a bola. Né, mano, tá sensacional. É, o Shadow, pra quem não sabe, o Shadow, ele aparece no final do filme do Sonic 2. Nessa mesma cena aí. Né, então, tipo... Mano, esse efeito dele estourando o negócio aí, mano. A SEGA caprichou. É diferente do Mario, o Sonic, ele tem umas pegadas mais... Ele tem umas piadas assim, uns trocadilhos mais adultos, né. Então, acho que é um público mais adolescente, né. E aí você vê que o nível de... Ai, o Shadow, mano. Ele tá todo molhado ali. Eu acho que... Deixa eu só ir abaixando um pouco. Eu acho que o Sonic, ele é uma franquia que deu muito certo, né. Depois que os caras corrigiram o personagem e tal. E dessa vez, os caras acertaram. Né, não que nas outras não tivessem acertado. Acertaram primeiro, segundo, terceiro. E assim, esse é em 2024. Alguém chuta o próximo? Será que em 2026 saiu o Sonic 4? Será que do Sonic 4 pra frente vai ser loucura? Né, olha lá, mano, o Shadow. Só que assim... Deixa eu ver... Opa, cadê as rodinhas no pé dele? Eu não vi as rodinhas no pé dele. Será que as rodinhas tá ali? Olha lá. Ele tá usando um tênis normal. Boa. Parece que ele tá até azul, né. Olhando assim, né, mano. Mano, esse grupinho... Ele falando que grupinho colorido aí ficou top demais, mano. É a diversidade, pai. Confia. Olha lá. O Knuckles... Mano, é... A cara do Knuckles. Eu acho que nessa hora ele olhou e falou... Vixe, deu ruim. Mano, mas ficou legal, pai. Ficou legal. Ele chuta. A vez do Sonic. Vixe, o Teio já foi de arrasta pra cima. Olha o turminho dele ali, ó. No pé dele. Olha essa nave. Olha a nave que os caras colocaram saindo ali dentro da cidade, mano. É muito louco isso aí, velho. Ele chutando os combates. Eu não entendi muito ali o voo do Robotnik no finalzinho. Mas eu achei muito top essa pegada que os caras fizeram, mano. O Teio está bonito. Eu achei que a modelagem do Sonic está um pouco diferente, né. Ó, o Robotnik gordão ficou legal. Por mais que ele não seja o Robotnik gordão de lá do Sonic 1 do Mega, né. Os caras meio que adaptou ele ali e ficou legal. Ele gordinho, né. Se ele ficar magro depois ao longo da história, beleza. Né. O bom que o Jim Carrey, ele está aí no rolê. Falaram que ele estava com depressão. Que ele ia sair. Que ele não ia fazer mais. Ó, tá lá. Você vê que ele está magro, né. O Robotnik aí. Né. Da hora. E o interessante da história é o quê? É que os dois... Os dois estão juntos agora, né. Tanto o Sonic como o Robotnik agora. Os dois estão lado a lado, no mesmo time. E eles têm um inimigo em comum, né, mano. Será que vai aparecer o Chaos do Sonic Adventure 1, mano? Seria interessante, hein, mano. Eu acho que... Ó lá. O Shadow de moto. Será que vai aparecer o Shadow atirando também, igual no jogo do Shadow? Mano, tem muita coisa que a gente pode esperar. Os caras não fizeram... Não deixaram a desejar em Sonic 1. Não deixaram... Ó, essa parte aqui, ó. Que o Sonic está ali, ó. Essa parte me lembra... Eu não sei o nome da tela. É do... Do Sonic Adventure. O Sonic ali. Deixa eu clicar aqui, ó. Quer ver, ó. Essa parte aqui, ó. Quer ver? Essa parte. Será que essa parte que o Sonic está... É aquela do Sonic Adventure? É... Que é uma tela à noite, mano. Mano, e... Mano, isso é louco, velho. Eu estou muito emocionado. Estou empolgado. E tem a data de lançamento. Porque o Sonic 3 está ali, né, pai? O filme. Eu não entendi esses dois Robotnik. Isso aqui é o vô do Robotnik. O avô. Né? Eu não compreendi essa parte. Meio que eu estou boiando mesmo. Se alguém puder explicar no chat. Olha que demais. Somente nos cinemas. Né? E agora é o seguinte. Colecionador, qual é a data? Bom, ele foi anunciado para dezembro. Só que lá em 2022, quando anunciou o Sonic 2, né? Vazou a data de estreia. Que ia ser dia 20 de dezembro, sexta-feira de 2024. Bem no dia do meu aniversário. Se vai ser nessa data, não sabemos. Mas tem tudo para acontecer. A estreia nessa sexta-feira, 20 de dezembro de 2024. Estou muito ansioso. Se você acompanhou esse vídeo até agora, digita a palavra Sonic 3. Que eu vou deixar um like com o coraçãozinho. Eu quero saber se você vai assistir no cinema. E se você está emocionado. Vou deixar os últimos vídeos na tela, tá? Se você acha que esse vídeo valeu a pena. Considere se tornar um membro. Ou ajude o canal com o Pix, o colecionador. Qualquer valor ajuda demais. E fortalece o rolê. Mas vamos ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul!